Oi gente, hoje eu vou trazer meu prato de hoje vai ser costela com ponta de peito aqui, vou temperar aqui pra vocês verem, com polenta de milho verde aqui vai ser meu prato de hoje, aí eu vou colocar aqui a cebola na minha carne aqui, aqui tem um tomate maduro, tem cebolinha, tem coentro, tem salsa, pimenta de cheiro e pimentão aqui eu vou colocar aqui pra vocês verem como eu tempero minha carne aqui e esse estalo aqui de cheiro de coentro ele é bom que dá mais sabor ainda na sua comida, na sua carne assim aí vai ter calambreza aqui também, aqui eu vou colocar aqui, aqui eu vou colocar pra vocês verem aqui aquela hambriza, agora vamos outros temperos aqui, o cominho aqui, colocar o cominho vou colocar pimenta do reino, que é não muito demais, mas vou colocar um pouquinho, você vai ficar o gosto de cada uma pessoa agora, vou pegar aqui os outros temperos aqui, tempero baiano pimenta, calambreza, estou procurando ela aqui no meio aqui, pimenta calambreza aqui, um pouquinho, porque isso não fica muito ardendo demais agora vem, o alho já está aqui pisado aqui, o alho já está pisado aqui, não vou botar muito sal porque é da calambreza, aqui é, aqui já está o alho com sal aqui, eu só gosto de botar muito de alho porque eu não gosto de alho, o colorau aqui, não, aqui não, acho que está errado, deixa eu botar assim, aqui é, pronto eu gosto assim, aqui é, tá vendo aí, sempre eu gosto de, quando vou fazer essa carne aqui, eu gosto de fazer ela com ponta de peito e costela aqui, aí vai ter, como eu falei a vocês aqui, aí vou fazer, como o milho aqui é novinho, não precisa peneirar não, você já, só coloca um pouquinho de água para bater, para poder, para poder, para poder, para poder desenvolver e todo, não vai colocar muita água não e nem peneirar aí vou fazer o que, vou deixar aqui, um pouco aqui a panela aqui, para a carne descansar um pouco aqui, aí, sempre eu deixo minha carne descansar primeiro um pouco, não boto logo um pouco assim, de jeito nenhum, aí vou bater, vou bater aqui o milho para vocês verem aqui, vou bater aqui, vou bater aqui, vou bater aqui, vou bater aqui o milho, não precisa, não precisa peneirar de jeito nenhum, porque ele é novinho, aí tem esse milho verde que lá no mercado comprei, eu ia fazer com a massa, mas como tinha ela, quando tem o milho eu peguei e resolvi e comprei vou fazer, não deixei depois, para ficar muito barulho, aí gente, aqui eu voltei, ele bate daqui, olha, é aqui, olha, tá vendo, ele fica tão fininho, que nem precisa peneirar ele, aí, aí como é que ele fica, ele é de milho novo, aí o que é que vai fazer, você sabe o que, olha, um caldo quinó de boi, de boi aqui, olha, aqui, olha, porque ele fica saborinho, ele fica sabor bem gostoso, é com esse caldo quinó aqui, olha, com esse daqui, vocês estão vendo aqui, olha, ele aqui, olha, caldo quinó, aí vocês colocam a coentro para dar o sabor e colocam o sal, aí vocês, de ocorrer o que vocês vão fazendo, batendo para cozinhar, vocês vão experimentando, não precisa mais de nada, só os únicos ingredientes são esses aqui, olha, o caldo quinó para dar o sabor, o coentro e o principal de tudo que é o, a estrela do prato, que é o milho, e se não tiver, vocês podem fazer com o fubá de milho também, dá super certo também, aí eu, aí vou fazer o que, aí vou fazer um arroz, vai ter, eu vou fazer um arroz também, vou botar, vou colocar essa cenoura no meu arroz, aí eu vou levar para o fogo, quando eu tiver no fogo, eu volto com vocês, aqui gente, a polenta aqui já, aqui, olha, já cozinhando aqui, olha, como eu falei a vocês, não precisa, como ele é novinho ali, olha, nem precisa peneirar, não dá nem para perceber que tem pelezinha, ele é novinho, aqui olha, a carne está pegando aqui, olha, o meu arroz aqui está acabando de cozinhar aqui, olha, está vendo aí, olha, o meu feijão está aqui, o meu feijão está aqui pré-vendo já, e a que estou fazendo aqui, a polenta aqui, olha, agora sim, você tem que mexer, bastante, não para, por causa que ela, ela, ela espina, viu, espina e quando o queima é doído, e o outro segredo é deixar cozinhar bem e cozinhar, para ficar com gosto, com gosto de cru, o segredo, o segredo da polenta é cozinhar, bastante, mas vocês vão experimentando, eu vou experimentar o mesmo, precisa botar mais sal aqui, olha, só para vocês verem aqui, não precisa botar mais sal, está bom de sal, mas aí o sal é o gosto de vocês, aí eu, como eu falei a vocês aqui, olha, e o único, assim, os únicos imidientes mesmo, a polenta, só é a água, o milho, o caldo de sinó de boi, e o quente, para dar aquele sabor, aquele boi, vai ficar bem gostoso, só para ficar saboroso, só para fazer o milho verde aqui, olha, é como a cuba também, é o mesmo jeito, só com o milho verde, você sabe, o sabor é outro, né, aqui, olha, 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 tem que ficar aqui, olha, tá vendo, aí, e ele é de saco assim, aqui é, aqui é por causa do milho, a carne aqui já pegou a pressão, aí, você tem que, tudo assim, tudo tem que estar aqui, aí, quando, eu só quero para vocês, ver, aí, aqui, no mínimo, aqui, vai o que, eu, sempre, eu vou, sempre, eu vou, sempre, eu vou fazendo, esperando assim, talvez, eu vou sentindo o cheiro de dor, se eu não sentir, é o pão de milho, mas, aí, vai experimentando, aí, quando você não sentir a pressão, não sentir mais o gosto de massa crua, aí, fala, tá bom, e sentindo o cheiro, uns seis minutos, se for, aí, sabe, tem milho novo, né, da outra massa, vai mais, da outra massa, às vezes, eu, vou ficar até oito minutos, para poder, cozinhar direito, eu não gosto de, esse cheiro da massa crua, não, o problema, se for, para ser só com meus, aquele cheiro, de massa crua, não presta, só com o gosto ruim, vamos deixar, já bem cozinhadinho, aqui, olha, e sempre não parar de mexer, porque, você se queima, como eu falei, aqui, olha, aqui, é como ele fica aqui, é como ele fica aqui, aí, aí, é isso aqui, olha, tá vendo, aqui, eu vou na pessoa, aqui, parado de mexer, aqui, não tá ensinando muito, por causa que, a panela é funda, a panela é funda, quando a carne cozinhar, eu volto com vocês, aqui, olha, a carne é bastante moita, tem aqui, aqui, gente, já finalizei meu almoço aqui, olha, aqui, esse caldo aqui, eu gosto com bastante caldo assim, olha, a carne, aqui, para vocês verem aqui, é, aqui, a costela, esse outro pedaço aqui, é o colchão, é, ponta de peito, e aqui, a calabresa, que vocês estão vendo, aí, para acompanhar, a polenta aqui, como eu mostrei aqui, vocês aqui, olha, vocês virem aqui, aí, para acompanhar, uma salada que eu fiz aqui, é, pepino, repolho branco, do roxo, vinagre, e tomate, e o arroz aqui, aqui, que eu falei para vocês aqui, aí, que é o meu almoço de hoje, é simples, mas é hoje, meu almoço de hoje, é esse, e aqui, o feijão aqui, aqui, é, para vocês verem aqui, é, minha carne aqui, é, vou botar mais um molhinho aqui, é, para vocês verem, aqui, é, então, por hoje, aqui, muito obrigado, quem gostou, quem gostou desse vídeo, que deixe, que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com sua família, com seus amigos, e muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada, a cada um e a cada um de vocês, quem já se inscreveu, e ele que não se inscreveu, que Deus abençoe a cada um de vocês, muito obrigado, e tchau.